Olá a todos e a todas. Em primeiro lugar, espero que estejam bem. Como presidente do Conselho Pedagógico, gostava de vos deixar aqui uma mensagem. O Conselho Pedagógico tem estado a trabalhar em articulação com as diferentes escolas. Os vossos docentes têm feito um esforço enorme para, no fundo, terem aqui formação para vos dar aulas à distância e o feedback que vocês nos têm dado tem sido muito útil para melhorar esse processo. Por isso, vamos continuar a trabalhar para garantir que o vosso ensino continua a ser de qualidade. Fiquem bem.